Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pra gente falar sobre algo que foi mais importante que treinadores, foi mais importante que jogadores. Vamos falar sobre o pacto, que desde que o Atlético começou esse movimento, tá tudo maravilhoso, né? Aquelas estatísticas que falam muito, mas não dizem nada. Desde que o pacto começou, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados, 0 sofridos. O Atlético do pacto, ele é outro Atlético. Mas assim, falando sério agora, eu tava pensando bastante sobre esse movimento por parte do clube, né? Que é um movimento que finalmente o clube dá o braço a torcer em relação ao seu torcedor. E finalmente o clube busca uma narrativa. Algo que a gente já falou aqui no canal, que fez falta na temporada passada. O Atlético, ele não encontra só uma maneira de levar o torcedor pra Arena da Baixada. Ele encontra uma maneira de fazer com que o grupo de jogadores, o clube e a torcida falem uma língua só. E eu convido até vocês a assistirem a um conteúdo muito legal que tá lá no Furacão Live, Furacão Play, Rede Furacão, nunca sei. Que é a entrevista do Pablo no programa da Carona. Eu vi o teaser e o Pablo, ele fala algo nesse sentido. Que em 2018, tudo foi muito caminhando da maneira ideal pra gente ter um Atlético campeão da Copa Sul-Americana. E ele definia algo muito parecido com essa questão da narrativa, né? Que é, pô, todo mundo falando um discurso só, todo mundo comprando uma ideia, todo mundo comprando um roteiro pra que no final da temporada a gente chegasse e a gente pudesse comemorar um título. Ah, Thiago, mas isso não é muito cinematográfico não, cara. Quando você vive um roteiro pra se motivar, quando você vive uma narrativa, até no seu emprego mesmo, quando você tá num projeto específico é basicamente isso. O grande ponto é que o Atlético, ele novamente entra solto na temporada. Ah, o que que o Atlético foi fazer? Ah, foi disputar o Centenário. O que que a gente quer ser? Quer ser campeão? Quer ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana? Então, muito do que a gente fala de um departamento de futebol do Atlético sem ordem é muito sobre essa falta de foco. É muito sobre esse, o diretor fala aqui, o conselheiro fala ali, o conselheiro fala lá. Todo mundo sabe que uma das grandes partes negativas que a gente teve ao longo da temporada e que ainda podem ter um peso muito maior dependendo do final do campeonato brasileiro é a quantidade de falas desnecessárias que a nossa diretoria acabou proporcionando. Se você botar na ponta do lápis, a quantidade de falas desnecessárias que a gente teve do Glombe, do Lara, do próprio Pablo, do próprio Petralha, enfim, são incontáveis, do seu Paulo Miranda, são incontáveis. Então, assim, o Atlético tendo uma narrativa, ele coordena até nesse momento de criar expectativa no torcedor e controla também muito o clube de se preservar na hora de falar merdas. O clube não pode sair falando qualquer coisa. O clube tem que ter o maior cuidado com o que fala. E a gente vai pensar agora, e se o pacto tivesse acontecido dia 31 de dezembro de 2023 para 2024, né? Imagina se o mesmo vídeo, se a mesma campanha tivesse acontecido no começo da temporada. Imagina se a mesma campanha tivesse se iniciado num momento que era extremamente simbólico para o torcedor, que é a virada de ano para o ano do centenário. Eu acho que a gente não teria tantas demissões de técnico. Eu acho que o torcedor teria entrado a temporada com mais sangue no olho, o clube teria entrado de maneira mais condizente, porque, para para pensar, o resumo do centenário para mim é que o torcedor do Atlético, ele foi com um dress code de uma festa de gala e o Atlético foi de chinelo de dedo. Então, eu acho que se a campanha começasse desde o início, a gente teria um Atlético com um belo fraco. Só que é um Atlético que não acompanha o seu torcedor. E o que que isso acabou gerando? Um ano de decepções. Um ano de decepções e um ano de fracasso futebolístico. Porque, volto a dizer, o Atlético estava perdido, o Atlético não sabia para onde ir. Um Atlético com uma diretoria, com os cargos melhor preenchidos, principalmente quando você tem um diretor técnico, é um Atlético mais direcionado. Então, eu acho que a gente tem algumas perguntas muito importantes para responder caso a gente fique na Série A e vá para a próxima temporada. E caso a vá para a Série B também. Como a gente vai jogar? Qual são os objetivos da temporada? Quais são os principais objetivos da temporada? Qual é a oportunidade que a gente vai dar para as categorias de base? Como e qual vai ser o foco do nosso elenco? Qual futebol a gente quer jogar no estilo para fazer as contratações? São essas perguntinhas que o Atlético tem que fazer para, na próxima temporada, a gente ter o pacto. Eu acho que o pacto é um movimento muito legal. Mas a gente ter coordenação, porque eu acho que o pacto ele representa, volto a dizer, clube, time, torcida, falando a mesma língua. Quando eu falo a mesma língua, não tem jeito. A gente viu o Couto Cruzino. Quando eu falo a mesma língua, é um Atlético que chega longe. Só que aí o Atlético, ele precisa começar também a entender que ele é mais forte que o seu torcedor do lado. E acho que no fundo ele sabe disso. Quando você tem os principais líderes do elenco, os principais personagens do elenco montado pela diretoria pedindo socorro para o torcedor, cara, é a maior demonstração possível que a gente é pouco valorizado. E que deveria ser mais valorizado. Se a diretoria tivesse feito um bom trabalho, o ingresso continuaria R$ 400, R$ 300. Não teria campanha nenhuma. Só que aquilo, a necessidade, ela gera boas situações. Quando você está num momento complexo, quando você está num momento complicado, a necessidade gera bons contextos. Sabe? Se você for parar para pensar, sei lá, vem o Santos de 2002 na cabeça. Um time que ficou marcado como campeão brasileiro. Ele só conseguiu montar aquele time de Diego, o Elano, enfim, a partir do momento que precisou. A gente vê quantos jogadores sendo revelados por clubes em crise financeira, porque só são utilizados pela necessidade. Então o Atlético, ele abriu uma porta sem querer. Porque essa porta é de todo mundo falando a mesma língua. Ele abriu uma porta de maneira, pô, quase que despretensiosa. Mas no final das contas, ele encontrou algo que pode ser muito útil. E vou te dizer mais. Para a próxima temporada, eu não sei quem vai ser o técnico. Provavelmente vai ser o Lúcio. Eu espero que o Fernandinho continue no clube. E eu acho que esses personagens, eles são muito importantes. Tiago, Pablo, Nicão, enfim. Para manter essa relação aberta entre clube e torcida. Para manter essa relação próxima entre clube e torcida. Porque não adianta a gente esperar estar numa situação difícil novamente. Para esses caras virem pedir socorro, sabe? O Atlético, ele precisa de todos conversando a mesma língua. E, ah, Tiago, o Leitão estava fazendo isso e o Petralha acabou demitindo o Leitão porque o Petralha é um filho da puta. Calma. O Leitão não era santo. Não posso falar tudo o que eu sei, mas o Leitão não era santo. Mas, assim, esses movimentos, eles precisam acontecer. Nem que o clube terceirize a comunicação. Porque foi terceirizada essa campanha do pacto. Eu acho que se você tiver uma resposta melhor, se você tiver um feedback melhor de campanhas vindo fora do departamento de marketing do Atlético, que para o torcedor soa como um departamento pouco sensível e um departamento quase que inútil, não tem problema para mim. O Atlético não vai falir por terceirizar uma campanha de marketing. Muito pelo contrário. O Atlético vai ser beneficiado como a campanha do pacto beneficiou o clube e poderia ter beneficiado muito mais. Então, assim, que a campanha do pacto não acabe. E que o pacto continue trazendo bons frutos para a gente. Beleza? Tamo junto a nós.